Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Hoje, continuamos aí com a viagem pelo túnel do tempo, a epístola aos hebreus, a partir do capítulo 11, né? Nós já fizemos até o capítulo 10, então hoje, começando pelo capítulo conhecido como o que trata da fé e os exemplos que o escritor da epístola tirou do Antigo Testamento. E ele diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo quando Deus, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé enorme foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abel, sendo chamado, obedeceu para um lugar que havia de receber por herança e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Herdeiros com ele da promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara, a mesma Sara, esperava, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto, teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que dizem claramente isso, mostram que buscam a pátria e se, na verdade, se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas, agora, desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac, será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Isaô no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, os filhos de José, e adorou o encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido três meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Pendo por maiores riquezas o fitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspeção do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, porque, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi, faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jephé, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros, dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escarros e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, imuntos e pelas cobras e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a fronte e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou traz contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exaltação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmais, quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe o filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque, que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado, seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicador ou profano, como Exaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabês que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque nós não chegamos ao mundo palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e o sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram, pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar, o que lhes mandava, o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte, será apedrejado, e tão terrível era a visão, que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo, mas chegastes ao monte, e a cidade do...